Leme vai ter eleições fora de época para prefeito. No dia 11 de dezembro, a população vai escolher o novo chefe do executivo. É a quinta vez que o TRE marca a eleição suplementar. Wagner Ricardo Antunes, do PSD, e Francisco Geraldo Pinheiro, também do PSD, foram eleitos prefeito e vice em 2020, mas tiveram a candidatura negada. O problema com o vagão começou no segundo mandato dele, de 2008 a 2012. O inquérito civil apurou uma gestão orçamentária deficitária no último ano de governo. Segundo a investigação do Ministério Público, o rombo aos cofres da cidade foi de mais de R$ 9 milhões. Em 2016, mesmo com a candidatura negada pelo TRE, ele teve decisão favorável do Tribunal Superior Eleitoral e foi eleito mais uma vez. Em 2017, o Poder Judiciário aceitou os argumentos do Ministério Público e ele teve os direitos políticos suspensos por cinco anos. Mesmo condenado, vagão conseguiu a autorização do TRE para fazer campanha e ter o nome nas urnas em 2020. Mais uma vez, ele foi eleito, mas não assumiu. Desde então, o presidente da Câmara, Claudemir Borges, também do PSD, está à frente do executivo da cidade. Em 2020, vagão liderou as eleições em Leme com 46,80% dos votos. Já o segundo candidato, Paulinho Valença, do DEM, obteve 32,51%. Para os especialistas, uma eleição suplementar tem dois lados que precisam ser analisados. A consequência em si da eleição é positiva. O problema é o período anterior. Já demonstra uma instabilidade. E essa instabilidade política pode gerar problemas administrativos, como uma paralisia administrativa. Por exemplo, quem assumiu não estava preparado para ser prefeito. O outro problema é que a instabilidade política pode afastar investidores, pode afastar pessoas que já estavam na cidade, que eu vou para outra cidade, que é mais tranquilo. O calendário das eleições em Leme ficou definido da seguinte maneira. De 3 a 8 de novembro serão realizadas as convenções partidárias. Até 11 de novembro, os candidatos devem fazer os pedidos de registro de candidatura. O início do período de propaganda eleitoral será no dia 12 de novembro. No dia 11 de dezembro acontece eleição. E 13 de janeiro de 2023 é o prazo final para a proclamação dos eleitos pela justiça eleitoral. Todo o trabalho do cartório durante esse período é um trabalho normal, como qualquer outra eleição. A única diferença é que os prazos são um pouco mais curtos. Porém, a gente faz todo o trabalho de convocação de mesários, nomeação dos mesários, preparação dos locais de votação, preparação das urnas, distribuição. O trabalho é exatamente o mesmo, porém com prazos mais reduzidos. Já a população está dividida quanto à decisão. Eu acho que como já está desse jeito, acho que é besteira fazer mais uma eleição. Já está dois anos passados, já, né? Então não tem motivo para fazer outra, deixa continuar do jeito que está. Aqui no Leme é difícil arrumar um candidato, uma pessoa ideal, sabe? A gente vai indo aí, a gente vai ver a hora que chegar lá, que a gente vai ver, sabe? Mas eu acredito que vai viver um bom candidato aí, para lá aí. Escolher um prefeito aí que seja da vontade do povo, né? Por enquanto, tá, esse prefeito aí, né? Não é o prefeito que o povo escolheu, né?